Contemplem os exércitos de vento bravo! Contemplem a fúria das terras do fogo! Contemplem os exércitos de vento bravo! Logo eu serei a rainha! O caos chama A luz unifica A luz unifica Tantos venenos maravilhosos A luz unifica Mais escura A carne sucumbir Cumpre as fontades Cumpre as fontades Cumpre as fontades Cumpre as fontades Cumpre as fontades